Fala galera, aqui é o Salsinho Vinícius, seis vezes campeão mundial, três vezes campeão mundial na faixa preta e eu tô aqui hoje com a BJ Fanatic pra mostrar pra vocês a minha meia guarda, os segredos da meia guarda, o que me fez ser campeão mundial todas essas vezes e que eu faço isso aí há mais de 20 anos e continua funcionando até hoje, continua até hoje gritando e raspando todo mundo, aprende aí, valeu! E aí